E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Velho Plays. Eu sou o Velho e bora pra mais um vídeo. Galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo comparativo no GTS2. Vamos ver qual caminhão tem o barulho mais top aqui, hein galera? Então ó, já vou pedir, hein? Esse vídeo aqui vai ter meta de like, porque esse vídeo aqui deu trabalho. Tive que comprar todos esses caminhões aqui, arrumar, deixar no jeito pra nós conseguir gravar. Então a meta vai ser de... Um like. É isso aí, a meta de um like pra esse vídeo, hein galera? Vamos ver se a gente se esforça aí pra conseguir bater essa meta. Vamos lá, sem mais demora, vamos começar aqui pelo nosso querido 11h14. É isso aí galera, então vambora. Então eu comecei o horário aqui 5h50, tá meio escuro ainda, mas já já vai ficar claro. Sabia não? Então galera, pra não ficar muito comprido esse vídeo, eu vou dividir ele em 3 partes. Vamos pra parte 1. Vai ser o seguinte, eu vou tentar fazer umas tomadas de fora aqui, pegar bem perto do escapamento pra gente ouvir o barulhão do bicho, né? Eu consertei todos os caminhões, deixei todos originais, do jeito que tava, com a mesma caixa de velocidade, mesmo diferencial, não fiz troca nenhuma. A única coisa que eu fiz foi arrumar os motores. E é lógico, colocar o pente de turbina, porque eu quero... Então vambora, sem mais demoras, vamos nessa. Primeiro eu vou fazer uma volta aqui, eu saio aqui por dentro, mas vamos deixar a câmera de fora pra pegar melhor o barulhão dos maquinão aqui. Eu vou dar uma voltinha aqui e vou fazer o seguinte, eu vou no verde e volto no vermelho ali do modo. Vou no modo econômico e volto no modo esportivo, beleza? E aí vai ser louco. Bora aqui, é que kamikaze mesmo, né? Olha pros lados e vambora. É um caminhão perto de mim, cara, tá fazendo barulho. Merda. É, dá pra ouvir o barulhão do bicho. Essa batedeira aqui, essa máquina de lavar. É, ele já tem bastante vídeo aqui, o bichão tem um barulho monstro, né? Vamos pertinho do escapamento aqui, ó. Ó, 67 puló, ele tá voando, hein? Sacar no vermelhão aqui e vambora. Agora o bicho pega, hein? Ó. Ó. Comendo uma poeira violenta, hein? Ó, desse forte, vamos ver. Ele chegou a 67 por hora, hein? Vamos ver se ele passa disso. Acho que só trocando o bando, as coisas, ele até conseguiria. Mas aqui ele já deu um limite de velocidade dele. É louco, badeu, ó. O badeu estralado, velho. Olha lá, bebendo mais que o cão. Cê é louco, cachoeira. Cê é louco, cachoeira. Cê é louco, cachoeira. Então, esse foi o 1114, que cês já conhecem, aí já é tão famoso. Esse barulhão aqui. Eu gosto desse... Dessa lata arrastada dele aqui, que ele faz. Acho louco. Bora. Toma um pouquinho esse 18 agora. Ah, pra não me confundir aqui, eu já vou ir vendendo aqueles que eu fizer, beleza? Aí, o 1518 que eu preparei, vamos com ele. Bora, com o 1518 aqui. É, bem dizer, muito parecido com o barulho do 1114, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos, 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 vamos. Sem mais delongas. Ele já tá com aquele motor de... É um motor de 176 cavalos, se eu não me engano. Então, galera, eu falei... Deixa aí nos comentários, que eu quero ver de vocês. Qual caminhão vocês acham que tem um barulho mais louco, hein? Fala aí pra nós. Um barulho bem parecido com o 1114. Uma foda essa engatada de marcha que ele tá assim... Tô-tô-tô-tô-tô, tô-tô-tô-tô. Acho muito foda isso aí. Uma foda essa engatada de marcha que ele tá... vamos usar o barulhão igual a 1114 vou fazer todos os de dois eixos primeiro, tá galera? ó, 73 por hora o bichão chegou tudo isso? ae, trocamos o caminhão, modo esporte bora aqui, pertinho do escape ae, mano eu particularmente gosto muito desses caminhões a única coisa que eu não gosto, cara, é que eles gastam muito combustível 11, 14, 15, 18 meu Deus do céu o pauzinho lá também, mas nós nossa, tá tá ae esse foi o 15, 18, galerinha pronto, pôs de futuro top demais bora, partiu, tchau vamos, vamos com o Constellation, né é isso aí vamos com o Constellation aqui bonito, né, mano? nossa, louco, Constellation é louco esse caminhão do Pedro e do Bino aqui é da hora vou fazendo frete e cortando estrada quase tem que ser um pouquinho velho pra entender essa piada, né, tudo bem, velho é uma cilada, Bino eu dou uma abaixadinha nele, tá, galera ele tá meio baixinho aqui pra poder não perder tanta traçada aí, mas ele joga bem a traseira esse caminhão aqui ai, que delícia volta pra pista, volta pra pista ae 80 por hora já, velho é, ué que merda, hein ah, esse caminhãozinho aqui vai quebrar, aí vai, vai, moda esporte agora, hein taca-me marcha bora, mano taca-me marcha vai, massa arrancando tinta do caminhão mas então cara, o Constellation, além de tem um barulho da hora, ele é um caminhão bonito 810 por hora, velho difícil segurar aqui nessa pistinha, mas tudo bem menino, que velocidade é essa? a ideia aqui não é pegar a velocidade a ideia aqui é escutar o barulho se vocês quiserem um teste de velocidade aí eu pego os caminhões coloco todos com o mesmo eixo e aí a gente pega aquela rodovia que é retona tem hospedagem lá e tal aí, deixa aí na descrição beleza? ó, ó o barulhão louco, louco, louco demorou então é isso galera vou encerrando por aqui a parte 1 desse vídeo e não se esqueça logo, logo sai a parte 2, hein fica ligado valeu, falou